Olá pessoal, beleza? João Lido aqui para mais um vídeo do Cotema Life e bom, nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre minha experiência recente com o cartão do Santander SX que era o único cartão que eu tinha do Santander e era algo bom para mim, né? porque eu queria fazer um relacionamento com o Santander como eu faço com os outros bancos, né? tipo, eu tenho o Itaú, eu tenho o Bradesco, Banco do Brasil eu não entrei e começar a ter um relacionamento mas eu estou querendo entrar também em ter um relacionamento com esse banco, porque é bom, né? esses bancos tradicionais, quando você chega a conseguir pedir um cartão Black, bom, você está feito dentro de cartões porque eles oferecem cada cartão bom, pessoal, mas é o seguinte, então eu tive que cancelar o meu cartão infelizmente, eu fui obrigado, porque eu vou falar para vocês que é um bom cartão mas eu tive motivos para estar cancelando ele e além de tudo isso, quando eu fui cancelar foi algo positivo por causa do suporte, né? mas, bom, eu separei os motivos aqui para eu estar cancelando o meu Santander SX que talvez, sendo você, não sejam motivos para você estar cancelando, mas sim pegando então você vai entender só conforme eu falar para vocês o primeiro motivo que eu pedi o cancelamento desse cartão do SX foi porque eu tenho vários cartões e muitos são melhores que o SX, né? o SX só funcionava para mim para fazer um relacionamento, um começo de relacionamento com o Santander para sim estar pedindo um cartão melhor depois, né? porque, como você sabe, o SX não vai te dar pontos, não vai te dar milhas ele não é um cartão bom para isso é um cartão para você pegar um crédito mínimo e fazer gastos então uma pessoa que não tem cartão, ela pega o SX, tá bom pelo menos, né? é um cartão inicial nossa, buguei então eu tinha outros cartões que já me davam pontos e milhas e não tive como fazer gastos nesse cartão e o SX é o seguinte, pessoal, se você não gasta R$100 ao mês na sua fatura dentro de todos os 12 meses ou se você não cadastra o seu PIX, no seu CPF, o telefone essas três fontes, se você não faz nenhuma, e eu não tinha como mais, né? eu tinha algumas compras em 12X que dava R$100 por mês só que ela saiu PIX, CPF e telefone eu uso em outros bancos não tinha como eu cadastrar ele e começou a cobrar a anuidade do meu cartão essa anuidade do SX é bem embaçada mesmo, pessoal porque ela pode passar de R$30 ao mês passou o mês, vai te cobrar R$30 passou o mês, ele não vai cobrar no final do ano completo ele vai te cobrar mensalmente essa anuidade e além de tudo isso, é um cartão que ele tinha me dado R$300 de começo eu fiz alguns gastos e tais, tive um relacionamento legal de ano e ele aumentou quase R$1.000 eu fui para R$790, se eu não me engano, pessoal então, para mim, é um cartão que não aumenta muito as pessoas que usam, que são usuários que eu vejo falo sobre têm experiência de pegar pouco crédito também nunca vi uma pessoa que tem um SX com muito limite de crédito então é isso, eu vejo que é um cartão inicial para fazer o relacionamento e depois tentar pegar um cartão melhor mas, para começar, está de boa é um cartão bom, vai te atender legal ele tem a qualidade Santander se você não sabe, eu também não sabia mas, pô, Santander é muito bom desde o suporte até o cartão em si eu precisei do suporte, foi excelente o que eu ouço sobre o Santander também é muito excelente meu irmão foi usuário por anos e anos do Santander ele relata que é bem positivo mesmo só que, como ele ganhava legal naquela época ele já tinha um cartão ótimo, né? eu comecei pelo SX inicial não tive muito aumento e não tem ainda porque eu falar que foi ótimo também outras coisas, né? o relacionamento com o Santander para mim, eu não sei se foi positivo ainda porque eu não tentei solicitar outro cartão mas, nas próximas semanas, vou tentar solicitar um cartão um pouco melhor, né? para sim estar vendo se eles vão aceitar ou recusar espero que estejam aceitando e sobre elogiar o serviço, né? que eu estava falando sobre suporte a minha experiência com isso foi muito positiva porque, quando eu fui cancelar eu vi no aplicativo, não tinha como falar ali, né? de cancelamento de boa eu vi que tinha que ligar já pensei, pô, já pensei no Bradesco na caixa, quando que eu liguei para o atendente demorei horas e horas na feira um negócio chato bom, o Santander eu liguei o Augusto atendeu eu falei o que eu precisava ela só mandou para o Otarinho essa pessoa já conseguiu resolver foi um homem ele pediu o porquê, né? que eu estava cancelando e tal eu falei que era por causa que cobrava essa anuidade ele falou, né? que tinha como zerar e tal ele me deu uma dica ali eu falei que já conhecia isso não tinha como ele entendeu o meu caso, né? ele falou bom, então se você quiser apenas congelar o seu cartão ou cancelar tentar pedir outro cartão e tal ele estava oferecendo um negócio bem legal assim só que eu preferi só cancelar esse cartão e depois daqui a umas semanas pedir outro, né? pedir um melhor não fazer por telefone eu não curto muito fazer essas coisas por telefone, né? mas, além disso como ele entendeu a minha ideia de, pô ele pensou ah, o cara não deve ganhar tanto tem outros cartões que já está fazendo gastos não está conseguindo fazer os gastos aqui e há um, dois meses eu tinha pagado a anuidade eu não tinha visto, né? até por isso fiquei meio puto porque passou dois meses dois meses eu paguei 30, 60 reais e na terceira fatura eu fui ver isso que eu estava pagando eu não tinha ideia ainda e fiquei um pouco bravo mas eu relatei isso para ele ele pegou e cortou cortou essas anuidades que eu tinha pagado nos últimos meses e cancelou na hora já ele até me falou que eu tinha acesso normal ao aplicativo para finalizar os pagamentos que faltavam mais dois pagamentos ainda falta um se eu não me engano para finalizar o SX e eu estou esperando realmente finalizar e vou tentar pedir um cartão um pouco melhor mas então é isso pessoal o Santander SX eu acho que basicamente é isso você vai solicitar ele vai aceitar é 100% que ele vai te aceitar só que o limite basicamente eu acho que não vai passar de mil reais mesmo você gastando e usando ali eu mesmo eu fiz várias compras eu usei bastante isso até deixou um pouco triste porque não não obtive aumentos mas de bom então vou vou tentar solicitar outros cartões caso seja aceito eu volto aqui para fazer unboxing review e falar sobre esses cartões espero que sim e espero que seja um black com limite alto mas pessoal se você usa o Santander SX e tem uma história positiva ou negativa deixe nos comentários porque assim as pessoas que vem aqui pesquisar sobre o SX vê a minha experiência de usuário e vê a sua também quanto mais pessoas relatarem fica melhor para as próximas pessoas então comente deixe a sua experiência e até os próximos vídeos e é só o começo tchau tchau